O Instituto Federal do Maranhão, Campos IFMA de Itapecuru Mirim, divulgou nesta terça-feira, dia 26, os locais de provas do processo seletivo aos cursos técnicos do ano de 2020. Esse momento é uma lembrança da proximidade da nossa prova do seletivo, que será dia 1º de dezembro. Então, dia 1º de dezembro, os portões serão fechados às 13 horas. Então, é importante que o candidato chegue com uma hora de antecedência, ou seja, meio-dia. Nós teremos dois locais de prova, aqui no IFMA e no Newton Neves, a Escola do Estado. Então, você candidato que ainda não viu o seu local de prova, você pode fazer de duas formas. Primeiro, entrar no site do IFMA e lá dentro do processo seletivo vai ter locais de prova. Você clica nesse link e lá você procura pelo seu nome e vai ter o local e o endereço. Se você não tiver computador e internet, você pode vir até o IFMA, onde nós temos fixado na entrada do Instituto todos os nomes dos nossos candidatos com os respectivos locais de prova. Então, se não tiver computador, pode vir até nós. Então, lembrando, veja isso com antecedência, verifique, leve caneta, leve água para o dia da prova, para você não ter problema. Então, lembrando, documentação, é importante estar com identidade, caneta esferográfica preta e comparecimento com uma hora de antecedência, meio-dia. O portão fecha às 13 horas. Duas escolas, Newton Neves e IFMA. Então, não perca essa oportunidade e se prepare.